Pois é, gente, ontem aconteceu mais uma sessão na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas e os vereadores elegeram ontem a nova mesa diretora para o Bienio 2023-2024. Na semana passada, um grupo formado por 13 vereadores protocolou um ofício na presidência da Casa solicitando a inclusão de pauta única na sessão desta segunda-feira para a eleição da futura mesa diretora. Os vereadores resolveram antecipar a eleição para evitar desgastes futuros na composição da mesa para o novo Bienio. A maioria dos parlamentares entendeu que Cassiano Maia vem fazendo um bom trabalho e resolveu mantê-lo no cargo por mais dois anos com antecedência. 14 vereadores votaram favoráveis à chapa que foi eleita para o Bienio 2023-2024 que terá como presidente o médico Cassiano Maia. Três vereadores votaram contrários. Foram eles, o vereador Paulo Verão, a vereadora Sayuri Baez e o vereador Britão do Povo. Os demais vereadores votaram favoráveis a essa chapa. Cassiano agradeceu o apoio dos colegas e disse que a intenção é continuar fazendo um bom trabalho em prol do coletivo, da sociedade e em parceria com o Executivo. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória, muito orgulho do meu nome, aonde eu vejo que os vereadores, os meus demais colegas, a grande maioria, juntaram em torno do meu nome para me reconduzir mais dois anos. Sinto que isso é importante para o município. Vejo que o prefeito Ângelo Guerreiro encontra-se com um trabalho muito grande no nosso município, aonde foi valorizado nas últimas eleições, junto com o meu nome. Tenho certeza que a gente precisa ter essa engrenagem em harmonia, independentes, mas em harmonia, para que a gente consiga realmente fazer o melhor pelo nosso município. Acho que foi isso que foi visto em torno do meu nome para a recondução nesse processo. Independente das críticas por parte dos três vereadores que votaram contrários na chapa, Cassiano disse que os parlamentares sabem quais são as prioridades neste momento e após a eleição da mesa, destacou que o objetivo é continuar focado no trabalho de combate à Covid-19. Às vezes medidas que podem comprometer mais tempo, até às vezes atingir os bienes 23 e 24, e isso é importante, você ter aí o domínio dos quatro anos, para que você consiga fazer realmente o melhor. Por isso, estamos juntos com o prefeito, já em uma das primeiras sessões, dedicamos a economia do Duodécimo para providenciar, caso consigamos, a compra de vacinas. Ou seja, o objetivo é em prol de todo o município, o objetivo é em prol da população, há necessidade de caminharmos juntos. Agora é o momento de ter menos intrigas, menos polarizações, e todos os vereadores, junto com o Executivo, poder fazer um bom trabalho, principalmente na pandemia. A gente percebe que a maioria está unida aqui, né, prefeito? Realmente, estamos com a ampla maioria, todos aí querendo mostrar o trabalho, nós sendo uma ponte ao Executivo, não tem como o vereador mostrar um excelente trabalho se ele não tiver o apoio e a boa intenção do Executivo. E através dessa ponte, no meu nome, junto ao nosso prefeito Ângelo Guerreiro, tenho certeza que essa Câmara Municipal vai fazer um bom trabalho e vai conseguir cada vez mais ter o reconhecimento da população.